Pigarro, te incomoda pra cantar? Bora acabar com aquele desagradável? Nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas e exercícios pra ajudar a acabar com o pigarro na voz e esse incômodo na hora de cantar. Mas antes, quero te dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do Full Voice e nos segue lá no Instagram também, arroba Full Voice Institute, que temos dicas diárias. Então, vamos falar sobre o pigarro e pigarro que incomoda tanto pra cantar. A primeira coisa que eu quero te falar é que o pigarro é um sinal de alerta. Então, olha só, eu vou te passar aqui algumas dicas, exercícios que vão aliviar esse sintoma, mas isso não muda, de certa forma, a ideia de que talvez você tenha que investigar a origem, a causa desse pigarro, talvez mudar alguns hábitos e talvez até mesmo, né, procurar um médico pra investigar melhor por que que você tem essa sensação de pigarro, enfim, por que que pode estar sendo recorrente. Uma das coisas mais comuns, inclusive, que causam pigarro e excesso desse... desse... na voz é justamente por conta da alimentação. Pode ser que você tenha se alimentado antes de cantar com uma comida muito gordurosa, muito pesada, fritura, muitos derivados de leite. na hora de cantar vai acabar acontecendo mais esse acúmulo de secreção, esse acúmulo aí do pigarro. Se for esse o seu caso, os exercícios aqui, eles vão ajudar, né, se for uma coisa pontual, principalmente, que você, hum, lembrou que teve a ver ali com a sua alimentação, mas repense a sua alimentação da próxima vez antes de cantar, porque isso pode acabar gerando esse desconforto e esse incômodo, e você pode simplesmente evitar cuidando da sua alimentação. Agora, se você percebe que sim, isso pode estar relacionado com o que você come, mas é bastante frequente, às vezes acontece até quando você tem uma... enfim, uma alimentação que parece equilibrada, mas você sempre sente um desconforto, talvez junto com o pigarro, uma sensação, assim, de que algo está voltando, uma queimação e tudo mais, isso pode ter alguma questão que você deva investigar aí com um médico, um gastro, pode ter um sinal de refluxo. O refluxo é uma doença muito, mas muito frequente em cantores, que, inclusive, muitas pessoas só descobrem quando começam a cantar, por conta do desconforto que o refluxo traz na hora do canto. Então, coloca uma observação aí, que se o pigarro, ele é frequente, você percebe que sim, está relacionado com a alimentação, vale bastante a pena investigar com o gastro. Outra coisa é que esse excesso de muco, excesso de pigarro, pode surgir depois de uma inflamação de vias aéreas superiores, ou seja, uma gripe, uma amidalitezinha, uma dor de garganta leve, pelo aumento de secreção mesmo, de muco que a gente vai acumular nessa região. E aí, vamos lá, dependendo do seu estado, né, de como você está sentindo a sua voz, talvez seja melhor até nem cantar nesses dias. Mas se você sente que você consegue, que está tudo bem, mas que é realmente só esse acúmulo de secreção, de muco, de pigarro que está te atrapalhando, faz aqui os exercícios e não esquece, principalmente nesse caso, de tomar bastante água. A água vai ajudar a diminuir essa quantidade de secreção de muco e de pigarro. Mas vamos lá, outra coisa importante, quando a gente tem o pigarro, né, a gente tem aquela vontade de fazer tossir ou pra aliviar, pra limpar aqui a garganta. O que acontece? Quando eu faço é muito ruim pras minhas pregas vocais, que são as nossas grandes produtoras de som, porque eu dou como um choque nelas, um tapa nelas, um tabefe nelas. Então, além de eu, se tiver sempre fazendo isso, pigarreando em excesso, eu acabar correndo até um risco, né, de lesão e tudo mais, é claro que isso num caso mais agravado, né, a pessoa pigarreando o tempo inteiro, mas a questão é que só de promover isso, o nosso corpo entende que precisa gerar mais muco ali naquela região, mais lubrificação naquela região e vai ficando cada vez mais essa vontade de pigarrear, digamos assim. Então, quanto mais você sente essa vontade de ter esse pigarro e mais fica fazendo esse pra limpar aqui a garganta, mais o seu corpo vai entender que você tem que produzir esse pigarro e aí vira uma coisa infinita porque você fica pigarreando aí pra sempre. Então, sentiu que tá com esse muco, que tá com essa esse desconforto aqui? Dá uma investigada geral, assim, no que pode ser a origem, né, porque pode ser que um encaminhamento médico vá te ajudar de forma muito mais efetiva, mas também aplica aqui as dicas que eu vou te passar e os exercícios que vão ajudar a dar essa limpada na voz sem você correr risco de se machucar e sem propagar ainda mais a vontade do seu corpo produzir esse pigarro. Então, a primeira dica que eu vou te dar pra mandar esse pigarro ir embora é a hidratação. É isso mesmo, você tem que tomar bastante água, você tem que se hidratar, você tem que tá com o seu instrumento bem hidratado porque o seu corpo não fique querendo produzir muco pra deixar essa região lubrificada. Então, olha só, principalmente nos casos como eu mencionei de um resquício de resfriado e tudo mais, tome bastante água, isso vai ajudar bastante. Você pode fazer essa hidratação que a gente chama de indireta que é tomando água, tá? Agora, principalmente nos casos onde pode estar relacionado esse pigarro com alguma questão alimentar, com refluxo, dependendo do grau de refluxo, a própria ingesta um pouco maior de água pode causar uma sensação de desconforto porque tem gente que, dependendo do grau do refluxo, sente até mesmo refluxo com água que toma. Então, nesse caso, eu recomendo e também, na verdade, pra ambos os casos, pra todos os casos, a hidratação direta que é a gente fazer a nebulização ou inalação com soro fisiológico porque daí a gente mantém essa região aqui hidratada, né? E a gente, claro, você tem que tomar água, tem que se hidratar também com água, mas você consegue fazer de uma forma também bastante efetiva e praticamente imediata quando a gente faz a nebulização com o soro. Existem vários tipos de equipamentos, vai passar aí aqui no vídeo no cantinho, tanto esses que são um pouco maiores que você coloca na tomada, quanto os portáteis que são muito legais mesmo porque você pode levar também pra qualquer lugar, não fazem muito barulho e até a névoa que sai em geral é melhor pra esse tipo de propósito. A outra dica é, em vez de você pigarrear, você vai fazer uma coçadinha amigável, é isso que eu vou te dizer, a gente vai fazer uma sensação de limpar aqui a garganta, mas a gente não vai fazer lá nas pregas vocais, a gente vai movimentar um pouco acima, então olha só, eu vou fazer desse jeito aqui, é como se eu desse uma coçadinha na minha garganta, mas na parte mais de cima, não lá embaixo nas pregas vocais mesmo. Que aí eu promovo um movimento nessa região, posso trazer um certo conforto sem aquele impacto que pode fazer mal pras pregas vocais e que também pode promover um maior acúmulo aí, uma maior produção de secreção dando aquele ciclo infinito do pigarro. Nem todo mundo consegue às vezes fazer essa coçadinha amigável de imediato, você pode ir testando, vai testando e vai vendo aí o que você consegue fazer. Mas o próximo, a próxima dica que na verdade é um exercício, essa normalmente todo mundo vai conseguir fazer. A gente vai fazer a vibração de língua, que é esse som aqui, parênteses, Luísa, não consigo fazer a vibração de língua, pronuncia a palavra garganta, garganta, puxa esse R, garganta, e aí você já está fazendo. Então você vai fazer a vibração de língua, e aí você vai fazer num glissando, ou seja, arrastando as notas e a gente vai variar, grave e agudo, grave e agudo, grave e agudo. Então vai ficar desse jeito aqui, você pode fazer mais grave, mais agudo, numa região confortável, mas sempre passeando de grave para agudo, tá? Você vai fazer essa volta três vezes. E aí você vai fazer duas sequências de dez repetições. Então você vai fazer dez vezes essa sequência do Dá aí uns dois minutinhos de descanso e repete de novo dez vezes essa sequência. Se você não conseguir fazer de jeito nenhum a vibração de língua, tá? A vibração de língua é melhor que ela mexe mais as coisas. Você pode também fazer a vibração de lábios. Pode ser também. Mas eu daria preferência para a vibração de língua. Mas se você não conseguir, faça a vibração de lábios e você também provavelmente vai perceber um certo conforto. É normal que no fim da sequência você tenha até uma vontade de engolir. Porque tá soltando, tá caindo aquele pigarro todo. E pra encerrar, a última dica que eu vou te dar é o seguinte, muita gente fala da maçã que é uma fruta que ajuda a deixar a saliva mais fina e por um caráter adstringente dela que é como se fosse assim um detergente da voz. Ela vai fazer mais ou menos o oposto do que uma comida gordurosa, um laticínio vai fazer que essas comidas mais pesadas elas vão deixar nossa saliva mais grossa e a maçã vai deixar nossa saliva mais fina e vai diminuir essa sensação de pigarro. Muitas pessoas relatam que sentem conforto quando estão com pigarro e comem uma maçã. Então por isso eu tô te dando essa sugestão. Pra mim, honestamente, pra mim não funciona. A maçã não me ajuda a diminuir esse desconforto não. Mas pra algumas pessoas, muita gente fala que curte o lance da maçã. Então fica aí, né? Bota aí até nos comentários se você é a pessoa da maçã ou se a maçã não te ajuda em nada. Mas enfim. Bom, o principal mesmo é evite o próprio pigarro em si. Tenha alternativas como a coçadinha amigável e faça os exercícios de vibração principalmente o de língua que vão dar uma boa ajudada e hidrate-se. Tá certo? Eu também tô com pigarro. Eu espero que essa dica tenha te ajudado e se você canta, gosta de cantar, mas sente que precisa de uma ajuda extra com a sua voz, um acompanhamento, alguém pra te ouvir, alguém pra te entender, pra te direcionar bem corretamente, eu quero te convidar pra conhecer a nossa Mentoria Full Voice, que é o nosso programa de acompanhamento pra cantores, pra quem quer se desenvolver, pra quem quer melhorar a sua técnica vocal. E quando eu falo de acompanhamento é porque lá na mentoria você tem atendimento individual de segunda a sexta-feira no WhatsApp. A gente escuta a sua voz, a gente corrige os exercícios, a gente passa exercícios novos. É um programa sensacional pra quem quer cantar bem de verdade, se desenvolver no canto e sentir aí confiança com a sua voz pra cantar. Então, quer ser um cantor full voice e treinar junto com a gente? Aqui na descrição vai ter um link pra você conhecer mais a mentoria full voice e fazer parte desse time, inclusive nesse treinamento que tem um precinho bastante acessível. Muito obrigada por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu joinha, deixar o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações e segue a gente lá no Instagram arroba fullvoiceinstituto. Valeu? Até uma próxima! Tchau!